Monte Alto, vim mostrar esse paraíso pra vocês. Monte Alto fica aqui antes da figueira e eu vou mostrar ele lindo demais. Aqui um balancinho, cara. Eu vi, eu vejo muito essas fotos de balancinho. Como eu sei onde fica, então eu vou mostrar o ponte pra galera. O balancinho, primeiro eu vou mostrar aqui. O balancinho é esse aqui, ó. Pessoal, todo mundo vem tirar foto nesse ponte aqui. Isso aqui é Monte Alto, tá, gente? Olha o balancinho aqui, esse aqui, ó. Esse é o balancinho. Tá uma garotinha tirando foto ali, ó. Ali eu amo Monte Alto, tá vendo? Esse é o balancinho que geral tá... Ah, caiu, caiu. A garota caiu. Ih, caiu. Ficou assustada com o drone, entendeu? Então esse é o rapaz aqui. Eu me dei um garoto aqui, ó. Aqui embaixo ele deu um garoto. Olha lá ele correndo ali, ó. Tem um garoto aqui correndo, entendeu? Mas é isso aí. Esse é o balancinho. Ele ali é o balancinho, ó. A garota caiu do balanço, entendeu? Isso aqui é Monte Alto, ó. É lindo, tá? O local é lindo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra chegar aqui. Isso aqui é a praia de Monte Alto, ó. E o pessoal pescando, ó. É muito bonito, muito, muito, muito bonito. Lá é Arraial, tá? Pra aquele lado lá é Arraial. E pro lado de cá é Ponta Negra. Figueira, né? Figueira, Ponta Negra. Vai embora pra esse lado aqui. Você vai embora, vai até o Rio, né? Só que vai passando por... Tem alguns morros, né? Pra até chegar no Rio. Mas é a mesma praia lá de Niterói. É top, tá? Top. Mas como é que você faz pra chegar aqui em Monte Alto? Essa rua aqui é a primeira rua de Monte Alto. Eu vou lá mostrar pra vocês, ó. A primeira rua de Monte Alto. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Você vai entrar aqui na primeira rua, ó. Você vai entrar na primeira rua aqui em Monte Alto. Tá vendo? Aqui, ó. A primeira rua, logo tu entra. Tô indo aqui mostrar pra vocês, gente. Ali é a Lagoa de Araruama, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui nessa bifurcação aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, ó. Terem uma noção aqui. É nessa aqui. A rua que você vai entrar é essa rua aqui, ó. Ali, lá é a praça. Cadê a praça? Praça. Ixi, perdi a praça. Ué. Cadê a praça? Ah, a praça fica lá embaixo, ó. Praça fica lá embaixo. Então, essa aqui é a primeira rua, ó. Ah, até quatro. É mesmo? É. Tá vendo aqui, ó. Aqui você vem da figueira, né? Aí vem... Vem da figueira. Vem da raial. Vem ali daquela ponte elevatória, né? Aí vem beirando com tudo do teu lado direito. Mato, né? Aí vem, vem. Mato, mato, mato. Quando chegar aqui, a primeira construção que você chega aqui, ó. Que é uma curva. Tem um pontinho de ônibus, tá vendo? Tu entra na rua. Tu entra e segue até o final. Aí tu vai chegar nesse balancinho que geral tá tirando foto. Entendeu? Você vem aqui, ó. Aí. Aí tu chega nesse balancinho que geral tá tirando foto. Tá vendo? É fácil. Não é difícil chegar, não. Você vai entrar na primeira rua ali. Você acabou o mato do lado direito. Você vem com o mato sempre do lado direito. Acabou o mato, tu entra na primeira rua e vai até a praia. Vai até a praia. Aí você vai ver lá uma barraca com um balancinho lá. Então ali tá o balancinho. Que geral tá tirando foto. As fotos tão aí na internet aí, espalhadas aí. Muito bonitas as fotos. Vou ali mostrar pra vocês de novo. Ó. Tô chegando aqui já na praia. Deixa eu baixar aqui que eu tô alto pra caramba. Tô, ó. 40 metros de altura. Vou baixar aqui pra 30. Alto pra caramba, modo de dizer, né? Porque tá ventando muito, né? Então quanto mais vento, pior. Tô chegando aqui já na praia. Já tô ouvindo o barulho do bichão. Ele tá passando por mim aqui em cima. Eu tô ouvindo o barulho dele já. Tá passando por mim. Tá chegando, né? Onde eu tô, né? Já tô vendo ele. Tá aqui. Aqui já tá. Eu tô aqui, ó. Eu tô exatamente aqui. Ó. Tô aqui, ó. No carro branco ali, ó. Aquele carro branco ali, que lá, sabe? Eu tô ali. Então eu vou lá mostrar pra vocês o balanço de novo, ó. Vamos mostrar o balanço de novo. Aí. Vamos mostrar o balanço de novo pra vocês aí, ó. Balanço. Cadê você? Olha o balanço aí, ó. O balanço tá ali, ó. Já tem outra pessoa no balanço ou não? A mesma pessoa. Ali, ali é o balanço, ó. Tá vendo? Esse aí é o balanço. Ó. Lindo aí. Top, né, galera? O balanço fica na barraca. Barraca bem movimentada. Aí. O pessoal tirando foto. Foto dos dois lados. É. Muito bonito mesmo. Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Aqui é Monte Alto. Hoje é dia 6, eu acho. Sei lá. Acho que é dia 6. Dia 8. Acho que é dia 8. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. E eu tô aqui, ó. Olha eu aqui. Deixa eu passar essa árvore aqui. Quer saber se tem uma árvore aqui? Eu tô aqui embaixo, ó. Tô bem aqui, ó. Aqui onde eu tô, ó. Eu tô aqui, ó. Olha eu lá, eu. Aí. Olha. Tô aqui, ó. Valeu, valeu, valeu. O pessoal passou aqui. Gostou do drone. Eu tô bem aqui, ó. Valeu, pessoal. Tamo junto aqui. Fui. Tchau. Tchau.